Música Iniciando a entrevista coletiva com o atacante Edson da equipe do Botafogo. Edson, a primeira pergunta. O CRB é o time mais forte que o Botafogo irá enfrentar nessas cinco primeiras rodadas da Série B? Na sua opinião, qual o ponto mais forte do time de Alagoas? O time deles é um time bem entrosado. Já tem acho que dois anos, três anos juntos. Eu conheço o Anselmo Ramon, defrentei ele ano passado um centroavante que não é de ficar na área bem móvel assim. A gente tem que frisar, mas acho que o ataque deles é um ponto forte do time. E principalmente o Anselmo Ramon, que é um jogador de muita qualidade. A segunda pergunta para você, Edson. Agora o Botafogo só vai disputar uma competição. Novos jogadores para o ataque tricolor chegaram. Você ainda não conseguiu a titularidade na equipe. O que está faltando para isso acontecer? É bom também chegar a novos jogadores. Acho que tem muitas rodadas na Série B e a gente vai precisar de todo mundo. Sendo titular ou reserva, aí é a opção do treinador. Acho que estou trabalhando bem. Estou buscando sempre o meu espaço e vou seguir trabalhando para evoluir. E se Deus quiser conseguir essa titularidade. E a última pergunta para você, Edson. O Adilson tem falado que vai precisar contar com todos do elenco. E no último jogo ele poupou cinco jogadores por causa do desgaste. Você esperava ter uma chance nessa condição? O Adilson já adiantou se você vai jogar contra o CRB? E qual a sua opinião sobre essa situação de ter jogadores poupados por causa da maratona de jogos e para evitar lesões? Acho que isso é fundamental também. Nem questão de poupar, é questão de poupar, mas dar ritmo também para o pessoal que está entrando. Isso mostra a força da equipe. A gente foi lá contra o Santos e fizemos um bom jogo, do meu ponto de vista. No primeiro tempo a gente só não fez o gol, mas a gente foi bem superior a eles. No segundo tempo meio que igualou um pouco, ficou mais um jogo tipo contra-ataque. Mas é uma briga sadia também da gente ali e a gente vai seguir trabalhando. E questão de jogar contra o CRB aí fica a opção do treinador. Se ele quiser optar por começar jogando, eu estou à disposição.